Como posso ser feliz em minha vida? Se estou vivendo no mais triste abandono É muito branca a dor que sinto no meu peito Já nem posso mais dormir, não tenho sono A mulher que eu amo tanto foi embora Por isso agora meu desgosto é profundo Tenho certeza que ela vive em outros braços E nem se lembra que eu existo mais no mundo Se a esperança é a última que move Esperarei por essa ingrata até o fim Dizem que as pedras deste mundo se encontram Talvez um dia ela volte para mim O vento brilho que passa na minha janela Me diz que ela para mim não vai voltar Desesperado vou seguindo o meu caminho Talvez a morte venha logo me buscar Já não suporto mais a vida que eu levo Chorando fico na mais triste humilhação Amargurado no silêncio do meu quarto Calado sofra mais doel e ingratidão Grito seu nome pelas ruas tão desertas Ninguém escuta minha voz quando eu chamo Falsos amigos pra aumentar meu sofrimento Sempre me falam da mulher que eu tanto amo